Por que a transformação digital não acontece sem as pessoas? Porque as pessoas são o mecanismo, o meio que vai juntar a tecnologia, a era digital, a disrupção que você está tendo de novas tecnologias mesmo e canalizando tudo isso para uma transformação digital. Você vê que a cultura é diferente do que a gente tinha 30 anos atrás e do que a gente está tendo agora. Essa nova geração demanda por mais tecnologia, por mais facilidade. E isso as empresas têm que estar aptas a acompanhar essa evolução. E as pessoas são importantes para mudar a cultura de como está sendo feito. A gente tem que mudar geralmente de baixo para cima. Porque quem hoje está no comando é de uma outra geração. Então a gente tem que estar apto a aceitar e a identificar as oportunidades de transformação e conseguir reinventar as grandes corporações, as grandes empresas e as empresas. Porque hoje as fintechs estão por aí, as pequenas empresas, startups. E fazendo pressão para que essa transformação realmente ocorra. Você tenha uma maior facilidade de acesso a tudo isso. Se você não mudar a cultura de uma empresa e não mudar ela homogeneamente em todas as camadas, você tem uma dificuldade. Tecnologia por tecnologia a gente não consegue fazer absolutamente nada. São pessoas que vão executar essas tecnologias e vão habilitar novos modelos de negócios. É isso que a gente acredita. Quando você fala em novos modelos de negócios, o que está surgindo? Como é que você enxerga esses novos modelos de negócios a partir dessa transformação digital? Os novos modelos de negócios estão em nichos onde as empresas, as grandes empresas exploravam de forma parcial ou com má qualidade. E aí você tem novas oportunidades para ser mais eficiente, mais direto, melhor e mais fácil de trabalhar. Então é impossível hoje você pensar que para ter uma funcionalidade qualquer, seja no mercado financeiro, você demorar meses ou anos para ter uma funcionalidade. Não, eu quero ter todas as informações ali na mão. Então eu tenho que ter essas respostas rapidamente. São novos modelos de negócios. O mercado de saúde está sofrendo, a IoT está vindo por aí, a indústria 4.0, as fintechs. Tudo isso é uma avalanche de novas tecnologias, novos modelos que estão desafiando as empresas já consolidadas no mercado. E essa transformação dessas empresas aqui, essas pessoas com essa nova cultura de agilidade, hoje é inadmissível você ter dois, três anos para implementação ou para ver um resultado. As pessoas querem agilidade e querem respostas rápidas. Então tudo isso é o mesmo ecossistema que a gente fala. Por que cloud é crucial para a transformação digital? Porque sem a cloud hoje, você vive num modelo muito monolítico mesmo. Onde para ter uma nova funcionalidade, eu tenho que fazer investimento em CAPEX, fazer investimento em hardware, eu tenho que adquirir licença, eu tenho que adquirir implementação disso aqui. Às vezes para entrar com um produto demora-se meses e aí já passou, o tempo já passou. Com cloud você muda o seu mindset para serviço. Então eu contrato um serviço, faço um teste, não deu certo, eu tenho uma resposta muito mais rápida ao erro. Isso é importante. Eu consigo errar, eu vou errar mais, mas eu vou ter um retorno, uma resposta muito mais rápida ao erro e vou conseguir ajustar. A gente viu isso durante as outras palestras aqui no Containers of Ideas da Red Hat e é isso. É você errar, mas rapidamente responder ao erro. E a cloud ela te permite isso. Eu não preciso fazer grandes investimentos em máquinas, porque depois já investi e agora o que eu vou fazer com todo esse montante? Eu tenho que continuar trilhando isso. Quando você muda para serviço, muda para qualquer coisa, fica mais fácil você dar um passo atrás ou ir para a lateral ou fazer qualquer outro caminho. Então a cloud é um habilitador crucial para a transformação digital.